Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos novamente a Vampire Survivors, exatamente, e hoje o que a gente vai fazer, tá? Antes de mais nada, queria mostrar pra vocês aqui que nós temos tudo, temos uma coisa nova, tem um tal de Curse, né, que eu não desbloquei ainda, mas eu desbloquei, eu refiz tudo, eu coloquei tudo no Magnet, no Magnético, aqui eu tirei o Magnético, né? O restante a gente tem tudo, reroll, skip, revival, tudo, tá? Qual que é a ideia que eu quero fazer hoje? Você já viu no título aí, eu quero matar o Reaper, exato, depois dos 30 minutos, vem um bichão, tenta te matar e é impossível de sobreviver, só que eu vi uns tutoriais na internet e é possível, e aí eu vou tentar pela primeira vez aqui com vocês, eu sei na teoria como faz, e eu vou explicar pra vocês como faz, depende muito de efeitos aleatórios e vamos ver se eu consigo. Primeiro, a gente tem que fazer com o Clerit, o Clerit, pois é, o que o Clerit tem de bom? O Clerit não tem nada de bom, mas mais ou menos é o seguinte, a gente começa, corre pra cá, pega essa gema e aí a gente tem que dar sorte, dar um reroll aqui, de pegar o RuneScape, se a gente não pegou, o que a gente faz? A gente sai do jogo e a gente tenta de novo, por quê? O Clerit ali, com o RuneScape, a gente vai conseguir fazer um, ficar num cantinho ali, bem no cantinho da mesa, sem se preocupar, aqui ó, Rune Tracer, a gente vem aqui e a gente coloca a nossa mão, a mão do nosso personagem, na ponta do relógio, e eu fico aqui, eu não tenho que pegar nada, por quê? Qual que é a ideia? Nesse momento eu tô level 2 e todos os inimigos vão morrer, por quê? Porque esse jogo, de acordo com o seu level, ele aumenta o level dos inimigos, ou seja, se você ficar level 2 pra sempre, os inimigos vão encostar na Rune Tracer, que tá travada ali na mesa, tem que ser na biblioteca, tá? Que é o único lugar que tem aqui, e eles vão morrer, e a gente vai ficar aqui esperando, basicamente é isso. A gente vai ficar aqui os 30 minutos esperando, eu vou tomar uma água daqui a pouco, tá? Vocês não vão ver tudo, mas a ideia é que a gente vai começar a... até os mini-boss, né, aqueles que demoram pra morrer, eles são super fracos, se eles encostarem na Rune Tracer level 1 aqui, pois é. Ou seja, isso vai fazer com que o Reaper, ele tenha menos vida, porque o Reaper, ele também escalona de acordo com o level que você termina. Então se eu tiver level 2, na hora que acabar os 30 minutos, eu vou ver, vai ter um Reaper bem fraco, mas ele ainda é super, super forte. Quando ele aparecer, a gente, quando der 30 minutos, a gente tem que correr e pegar todas as gemas em volta, e tentar com isso fazer a build, pra poder congelar ele no canto, e depois a gente vai ficar encostado na mesa, com a mãozinha virada pra lá, né, com a mãozinha virada pra lá, não sei se vocês estão vendo, mas com a mãozinha virada pra direita, nesse momento eu tô virado pra esquerda, encostando o relógio. A gente vai colocar a mão dele virada pra direita, na linha daquela... daquele painel, né, do painel ali atrás. E a gente vai tentar matar ele. A gente vai ter que rezar muito pro Jesus Cristo do R&D, né, dos eventos aleatórios, mas na teoria... a teoria, eu não fiz na prática ainda, é que funcione, tá? Então eu vou deixar aqui um tempo, vamos ver, e daqui a pouco a gente volta. Vocês podem ver que qualquer inimigo que encosta em mim, automaticamente ele é dissolvido. Por quê? Eu não tô pegando as gemas. Se eu tivesse um magnético ligado, eu estaria coletando gemas aos poucos, e não é isso que a gente quer. A gente quer ter zero de magnetismo pra coletar as gemas, pra que quando realmente a gente precise coletar as gemas, a gente pegue. A gente tem que coletar a gema vermelha no final. A gema vermelha é dropada por alguns inimigos no final. A gente tem que coletar essas gemas pra que a gente possa fazer upgrade de tudo. Praticamente, as gemas que vão ficar aqui, ó, tem uma gema vermelha no canto esquerdo ali. Meio que assim, a gente vai fazer todos os upgrades de uma vez só. Essa que é a ideia, tá? E depois que ele aparecer. Pode ser que a gente morra. Pode ser, eu nunca fiz isso aqui, tá? Mas a ideia é que a gente pegue algumas habilidades, uma delas sendo o que congela ele, né, pra que a gente fique fazendo ele em stun lock. Ele fica todo travado e a gente consegue matar ele, tá? Ó, vamos ver como é que vai morrer ali a múmia, tá vendo? A múmia tá travada ali, ó. Ela vai morrer rapidinho, ó. Ela não consegue chegar perto de mim. Ela tá travada pela estante. Que essa pode ser uma outra estratégia também. Se o Reaper ficar travado na estante do jeito que tá essa múmia, a gente... Hum, tá vindo por aqui, vai dar problema pra mim? Não, morreu. Peguei um baú. Não é ruim pegar o baú, tá? Porque ele não aumenta o seu nível, então automaticamente não aumenta o seu... O nível dos inimigos. Então a gente tá ali no nível 2 ainda, tranquilo. Só pegamos o baú. Não queria ter pego, mas beleza. Você viu que ele morreu extremamente rápido. Uma rune tracer escapou ali, mas tá tudo certo. Tá funcionando, tá travado. Ótimo. Eu já venho. Eu vou pegar uma água. Eu não tenho certeza se é isso, porque eu não sei se eu entendi direito, mas vocês estão vendo ali que tem a gema vermelha, né? Qual que é a ideia daquela gema vermelha? Todos os inimigos, vocês estão vendo que não tá mais caindo gema azul. Né? Por quê? Porque se caísse muita gema azul, o meu processador iria implodir. A verdade é essa. Então, o desenvolvedor teve a ideia, eu acho que é isso. Ao invés de fazer as gemas azuis pararem de dropar e quebrar o jogo, porque praticamente eu não vou conseguir chegar nem a level 5 desse jeito, ele fez um esquema onde aquela gema vermelha ali, ó, ela é a última gema que caiu, né? E ela tá armazenando XP ali dentro. Então, se eu pegar aquela gema vermelha, eu pego todos os XP desses inimigos que estão morrendo agora e não estão dropando as gemas no chão. Então, eu acho que foi isso que ele fez pra poder economizar um pouco do nosso processamento aqui, do processamento do computador, porque senão teria muito ícone na tela e um jogo leve desse não conseguiria rodar direito em alguns computadores, tá ligado? Então, assim que der o minuto certo, eu tenho que correr lá e pegar aquela gema vermelha, que ela tenha XP pra eu poder escolher a build e fazer a build, né, necessária aqui pra gente conseguir ganhar. Quer dizer, vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu tô fazendo. Eu tô pensando já aqui, meu Deus do céu, se eu não conseguir, eu vou ter que fazer de novo e leva um tempinho. Sete, oito, oito minutos aí, ó, até agora. Falta ainda 22 minutos. Meu Deus. Mano, olha que bizarro, mano. Os inimigos vindo, tipo, sendo completamente trucidados aqui. É muito bom isso. Mano, não pode deixar escapar essa rune tracer ali. Ela tem que ficar travada. Se ela escapar dali, ferrou. É que eu tô tendo duas, né, porque eu tenho duplicador. Eu tenho duas, mas mesmo assim, tem que manter ela ali travada na mesa. Ó, pra segurar os inimigos vindo, ó, sem parar. Mano, olha a quantidade de inimigo aqui. Quinze minutos. Já veio a meduzona agora há pouco e eu debulhei ela. É, eu ainda tô level dois, cara. Eu tô level dois em quinze minutos de jogo. Eu só tenho duas habilidades e eu literalmente não tomo um dano sequer. Nada. Eu não tomo um dano. Caraca, eu acho que esse aqui é o meu quinto ou sexto baú, cara. Os grandões chegam aqui, vão, ó, tô no... O Water já tá no level três aqui, level quatro, sei lá. Olha aí, mano, isso aqui pra mim, eu não sei pra vocês, tá? Mas é... Explode minha cabeça pensar que você não subir um nível é fácil. Olha que fácil que é. Olha que simples. Tá ligado? É muito bizarro pensar isso, sabe? E eu tô aqui com a mesma quantidade de gema no chão. Aquela gema vermelha é bom. Ter o XP necessário pra mim, hein? Eu vou correr pra cima daquela gema ali. Lembrando que aos 30 minutos o bicho vem muito rápido. Então eu tenho que pegar o Lancet lá, o negócio que congela, né? Aquele... Congela o quanto antes. Tentar acertar ele. Diminuir também o cooldown. Então eu uso algumas... Aquele negócio do Empty Tom pra diminuir o cooldown. Vamos ver, ele vai ficar girando assim, ó. E aí depois a gente tem que se posicionar direitinho num lugar aqui com o bicho correndo atrás de mim. Eu não sei se eu vou conseguir. Principalmente porque eu não tenho experiência necessária. Mas vamos tentar. Não tem por que não tentar. Eu tô com calor aqui, mano. Tá muito quente esse quarto. Aliás, o mundo tá muito quente. O que tá acontecendo, velho? Sério mesmo? Pô, meu gel já derreteu inteiro aqui, ó. Não tô nem com gel mais. Que bizarro. Mais um baú. Mais um baú. Mais Santa Water. Quanto é que tá? Nível 4. Os bichos encostam em mim, né? Também. Tá quase encostando. Dali, dropa o baú no meu colo. Mano, olha isso aqui que surreal, mano. Eu não tô tomando dano, velho. E os bagulhos tão simplesmente morrendo. Caraca, eu não tô tomando dano mesmo? Meu Deus. Os bagulhos foram pro outro lado. Eu não sei se vai dar agora. Eu acho que eu tô... Não sei se eu tô na posição certa. Pelo que eu vi no tutorial, eu tô na posição certa. Mas... Ah, meu Deus. Eu tenho que pôr um pouquinho pra baixo, eu acho. Sim. Beleza. Acho que tá tudo bem. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Eu vou morrer. Eu tô um pouco tenso, gente. Tô um pouco tenso. Porque já passou 24 minutos. E eu tô aqui esperando ainda. E tipo, se eu morrer agora, eu perdi tudo. Nunca eu não vou mostrar isso pra vocês se eu morrer. Quer dizer, eu talvez mostre meu desespero. Não, por favor, não morre. Por favor, não morre. Caraca, eu ainda tô level 2, velho. Nossa, tá vindo o grandão ali. Tá vendo? Os bichos morrem muito rápido, mano. Nossa senhora. O pessoal de cima tá me preocupando. Os de baixo não tem problema. Mas quem tá em cima tem que sair de cima, esse bicho aí. Caraca, sai de cima, mano. Ó, desculpa o barulho aí do microfone. Se vocês estiverem escutando, é que eu liguei o ar-condicionado aqui, mano. Porque não dá, mano. Tá muito calor. Eu tô morrendo. A gente tá em aquecimento global. E eu tô nervoso agora. Ô, meu Deus do céu. Ok, tá tudo bem. Pelo visto, ele reflete. Eu acho que essa negócio tá mexendo de um lado pro outro, assim. Batendo na mesa ali. Caraca, mas vai ser assim até os 30 minutos. Ah, meu Deus. Pelo menos o pessoal que tá morrendo agora não tá dropando gema, né? Porque tá tudo colocando XP lá na gema vermelha. E a gente tá... A gente tá conseguindo não fazer level up. Ó a medusa ali. Vamos ver se a gente vai matar a medusa. Caraca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Morreu. Nossa, peguei outro baú, mano. Que isso, triplo ainda. Caraca, eu tô subindo aqui no máximo os negócios. Eu não tomei dano ainda, rapaz. Olha aí, matei geral. Tá vindo um monte de medusa agora. Por favor, medusas. Vem por baixo. Não vem por cima, não. Por cima me dá ansiedade, caramba. Por favor. Isso, fiquem todos por baixo aí. Maravilha. Olha que maravilha, sim. Não precisa vir por cima, não. Por cima é uma parede. Não é pra vir pra parede. A gente tá bugando o jogo aqui, gente. Mas, ó. Eu vou conseguir matar... Se eu conseguir, é matar o Reaper sem usar cheat nenhum, cara. Olha que loucura isso aqui, mano. A ansiedade voltou. Tem três minutos ainda. E depois dos três minutos, eu ainda tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Caraca, como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Por favor, por favor. Por favor, funciona. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu não sei como é que eu não tô morto. Caraca, velho. Os bagulho tão encostando muito em mim. Talvez porque eles tão vindo pela parede e não contam o dano. Não sei. Não sei como é que esses bichos não tão me matando. Os de cima é que eu tô preocupado, tá ligado? Meu Deus do céu. Tá funcionando. O pior é isso. Tá funcionando. Eu achei que eu não ia conseguir nem sobreviver até os 30 minutos. Pelo visto, agora vai. Eu tenho que ficar esperto. Quando der 29,59, eu tenho que começar a correr pra esquerda já. Só que tiver aquele monte de bicho vindo pra cima. Porque eu tenho um revive, pelo menos, né? Se ele me matar, eu ainda consigo reviver uma vez. Mas ele mata muito rápido, né? Eu preciso de L'Oreal, que é um negócio de escudo. Ixi, eu preciso de muita coisa, mano. Caraca, volta 30 segundos. Volta 30 segundos. O bagulho tá insano. Não acredito, mano. Por favor, mano. Tem que dar certo. Vamos esperar meia hora de novo. Vai ser triste, cara. Por favor, vai. Me deixa conseguir, vai. Nossa senhora. Olha isso, velho. Que coisa insana. E a gente ainda tá matando. Meu Deus. Calma, eu não posso... Quando der o minuto certo, eu tenho que fazer level up. Senão, eu vou... Vai dar problema. Calma. Vamos lá. 58, 59. Vai. Agora, pega. Vambora. Vambora. Pega o baú. Pega o baú e vai andando pra esquerda. Tem que ir andando pra esquerda. Vai. Vai andando pra esquerda. Ok? Meu Deus. Ok, ele me deu dinheiro. Tá vendo? Eu respondi a minha pergunta anterior. Para de pegar baú. Eu não quero baú. Me larga. Larga. Isso. Ok, vamos lá. O que eu preciso pegar? Eu preciso pegar algumas coisas. Eu tenho até um tutorial aqui pra eu olhar. Vamos lá. Eu tenho que pegar... Magic Wand. Beleza, já tenho. Magic Wand. Vai pegando. Bracer. Tem que pegar. Bracer. Pega. Pega ali a gema vermelha. Beleza. Agora, a gente tem todo o XP do mundo aqui. Magic Wand. Espinafre. Que mais? Eu tenho que pegar... Eu preciso pegar o Clock Lancet, L'Oreal e Dagger. As faquinhas. Candelabro é um deles. Espinafre é um deles. Magic Wand. Ótimo. Magic Wand. Candelabro. Clover precisa? Não, né? Clover não precisa. Candelabro. Duplicator. Bracer. Spellbinder. Spellbinder precisa. Eu preciso usar o último que eu preciso. Empty Tom. Vamos lá. Bracer. Duplicator. Bracer. Magic Wand. Cadê o negócio, Spellbinder? Cadê o negócio pro Lancet? Não tem o Lancet. Caraca, Spellbinder. Magic Wand. Magic Wand. Caraca, mano. Cadê? Não vem. Candelabro. Não vem, cara. Não tá vindo. Magic Wand. Bracer. Espinafre. A faquinha. Faquinha eu preciso. O que mais? Candelabro. Vamos fazer... Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Candelabro. Vai. Spellbinder. Ah, não. Nenhum desses eu preciso. Reroll. Oh, shit. Não tem mais Reroll. Espinafre. Não vem. Não vem o bagulho que eu preciso. Spellbinder. Espinafre. Vai, Espinafre. Caraca, não é possível que não vai vir, velho. Espinafre. Spellbinder. Empty Tom. É um dos que eu preciso. Caraca, tá faltando o Lancet, que é o principal, velho. Não é possível. Empty Tom. O que mais que eu preciso? Pera aí. Veio o L'Oreal também. Cadê o L'Oreal? Empty Tom. Empty Tom. Empty Tom. Clock Lancet. Veio ele. Beleza, agora eu preciso do L'Oreal. L'Oreal. Beleza, tem tudo aqui. Agora que eu preciso. Agora é só a gente coletar tudo. Vai coletando tudo. Faquinha. Faquinha. L'Oreal. Faquinha. Tenho tudo já. Já tá tudo completo. Agora é só coletar tudo aqui. Bora. 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 Vamos tentar matar esse bicho, mano. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Eu tô nervoso pra caramba, gente. Eu tô nervoso pra caramba. L'Oreal. Bitcoin Bag. Beleza. Eu preciso pegar quando acabar aqui. Eu preciso ir já indo pra direita. Ó, vou tentar andar entre um e outro pra pegar o baú. Seria bom pegar o baú, mano. Peguei o baú. Peguei outro baú. Vamos, 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 vamos. Mano, olha... Meu Reaper já tá vindo, velho. O Reaper já tá ali, velho. Vamos descendo. Eu vou tentar ir chegando lá. Devagarinho. Vamos lá. Eu tô andando devagarinho. Tô botando pro lado e andando devagar. Vai subindo. Eu preciso me posicionar. Meu Reaper tá colado em mim, mano. Ok. Ok. Cola na mesa. Ok, abriu o baú. Ferrou. Já vai. Agora vai. É agora. É agora. Ok? O baúzinho do Magic Wand. Vai ser o Magic Wand especial. Beleza. Vamos lá. Vai. Ok. Congelou ele. Põe pra baixo. Ok. Eu não sei se tá funcionando, gente. Eu não sei se tá funcionando. Parece que sim. Parece que sim. Eu tô dando dano. Eu não sei se eu tô dando dano. Eu não tô vendo o meu dano. Pera, 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 pera. Options. Eu quero ver os danos pra ver se eu tô acertando. Tô acertando. Tô acertando. A mão tá no lugar certinho. Tá encostado na mesa embaixo. Será que vai? Mano, o nosso... O tempo é limitado, gente. O tempo é limitado. Porque com um minuto aparece outro Reaper. A cada minuto vai aparecer um Reaper novo. E a gente tá aqui fazendo o melhor que a gente pode. Vamos ver. Agora tem que rezar, gente. Tem que rezar. Reza aí comigo, mano. Reza aí comigo, velho. Meu Deus. Não sei se vai dar. Caraca, eu não sei se vai dar, mano. Por favor. Por favor, funciona. Caraca, vai começar a vir o próximo Reaper. Morreu. Matei. Matei o Reaper. Travou ele ali na estante. Vamos matar o segundo Reaper agora. É que o segundo Reaper precisa de muito mais. Precisa de muito mais, tá ligado? Pra matar o segundo Reaper. Ele tem muito mais vida. Porque eu agora tô level 130. Então ele é o primeiro Reaper que demorou mil anos. Que eu matei já. Não importa. Eu já tô feliz que eu consegui matar. E mais vezes 130, tá ligado? A força. Caraca, velho. Mas ele tá travado na estante. Então se eu ficar aqui pra sempre, é que vai vir mais um Reaper daqui a pouco. Será que a gente mata o segundo Reaper? Será que eu mato dois Reapers, mano? Caraca, mano. Que surreal, velho. Eu não acredito que funcionou. Sem shit nenhum, mano. Eita, nóis. Ferrou. Agora ferrou. Pera aí. Coloca a mãozinha, ó. Tá vendo? A mãozinha dele tá alinhada com a estante. Com aquele quadro ali atrás. E encosta na mesa. E aí fica no lugar perfeito pra conseguir... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tá vindo outro. Tá vindo outro. Caraca, eu acho que eu tenho condição de matar esse Reaper, hein? Vamos ver se a gente consegue. Por que eu não tô tomando dano do Reaper? Tá, quando ele fica. Primeiro que eu tô numa posição boa. Ele não consegue me acertar. Segundo, que eu tenho o L'Oreal. Eu tomo um dano dele e ele não me mata. Porque ele é um escudo de proteção que anula qualquer dano. Vamos ver. Tá indo bom. Tá dando bom. Tá dando bom. É uma loucura. Ah, meu Deus. Aí ferrou. Agora tem dois, maluco. Agora tem três. Tem três Reaper na tela, velho. Eu acho que agora eu morri. Ok, morri. Ok. É, morreu. Tudo bem. A gente revive, mas não vai dar. Agora tem três Reapers ali. A gente não vai matar nenhum deles. Será? É, eu acho que não. A gente vai morrer agora. Pior é que eu congelei, hein? Eu congelei um deles ali. Ai, morri. 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 Ok. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. A gente conseguiu, mano. Eu achei que ia tentar matar um segundo, mas o segundo é muito, mas muito mais difícil. Cara, eu não acredito que eu consegui. E a gente liberou. A gente liberou aqui Red Death. O Red Death, mano. Que não é bugado que nem aquele eu tinha desbloqueado com cheats, né? Ele é um personagem mesmo. A gente pode até... Eu vou fazer um vídeo jogando com ele. Porque ele é interessante até. É meio OP. A gente pode jogar com aquele modo mais difícil. A gente agora pode pegar os power-ups de volta aqui. Que eu tenho... Ó. Ai, eu preciso jogar mais pra pegar mais moeda, velho. Eu não acredito nisso. Tá bom, a gente faz isso. Mas beleza. A gente pode jogar porque tem alguns achievements novos aqui. Que a gente pode fazer, ó. Chegar a level 100 com Yata Cavalo. Quem é Yata Cavalo? Eu tenho esse personagem? Eu nem sei se eu tenho esse personagem. Quem é Yata Cavalo? Ó, o Cavalo é um bicho novo. Ele pega projétil a cada 20 levels. Olha, é um bicho novo, velho. Que da hora. Tem muita coisa nova. Legal, bacana. Mas vamos ver, ó. O Red Death aqui, só pra vocês terem uma ideia. Olha a velocidade dela. Olha a velocidade dela. E ela simplesmente é OP, nível surreal, tá ligado? É muito OP. Mas beleza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo. Bota um like. Me ajude mais com o canal. Matamos a Death, mano. O Reaper. É isso aí. E como sempre, se você chegou até aqui, coloca aqui embaixo, morte. Porque eu matei a morte. O Reaper, o Green Reaper, é a morte. E eu consegui matar a morte. Agora eu vou viver pra sempre. É isso aí. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.